Se você me acompanha há pelo menos duas semanas, então deve se lembrar daquele vídeo onde eu crio alguns vírus e mando para os meus amigos no Discord. E eu nem preciso dizer que eles eram bem fraquinhos, né? O máximo que eu fiz foi travar o PC do Xarope. O fato é que eu gosto muito desse ramo da programação. E discutindo com o próprio Xarope sobre isso, foi me sugerido testar alguns vírus bem perigosos no meu PC e mostrar aqui para vocês. E olha, eu queria não ter feito isso. Então, como muitos de vocês já sabem, os vírus destrutivos ficaram bem populares lá quando a internet era bem novinha. Todo mundo sabia o que era um cavalo de troia e não era muito difícil de instalar um acidentalmente no seu PC. Principalmente se o sistema era o Windows XP, que para quem não sabe, é esse sistema bonitão aqui. Que negócio feio. O fato é que esse Windows possuía falhas gravíssimas de segurança, permitindo a instalação de praticamente todo tipo de vírus. Só que o mais bizarro de todos, na minha opinião, era o Bonze Buddy. O Bonze Buddy é um assistente pessoal desenvolvido com o intuito de ajudar os usuários do Windows XP. Ele é esse gorilinha roxo aqui, que basicamente conta piadas, envia e-mails, canta músicas e até gerencia downloads. Tudo isso de um jeito bem diferentão. E até que é bem útil, só que o problema é que ele é meio inconveniente. Algumas funcionalidades acabam atrapalhando a experiência de quem o usa. E por isso ele foi considerado por muitos um tipo de vírus disfarçado. Poxa gorilinha roxo, mancada hein. Existem versões desse programa para Windows XP e Windows 10. Eu cheguei a ver alguns vídeos testes dele no Windows 10, e achei bem fofinho. Não dá pra dizer que isso aqui é um vírus. O bicho coloca até um ocrinho. Mas nesse vídeo, eu não vou testar esse Bonze Buddy. E eu vou mostrar outra versão do programa, que foi modificada para fazer tudo, menos ajudar. O Bonze Kill. Um programa bem parecido com o Bonze Buddy, mas que ao ser executado, meio que faz algumas brincadeiras de mau gosto, eu diria. Eu baixei ele aqui em um site, que eu não vou divulgar por motivos óbvios, e fui testar. Mas é claro que eu não fiz isso no meu PC pessoal, né? Até porque essa versão do Bonze só pode ser executada no Windows XP. Então eu usei um programa chamado VirtualBox, e criei um computador virtual com o Windows XP instalado, que é igualzinho um PC normal, só que dentro do meu PC. Lá, eu instalei o Bonze Kill. E logo depois de executar o programa, o gorilinha roxo aparece normalmente igualzinho ao original. Porém, dizendo o seguinte. Bem-vindo ao meu mundo de Bonze Buddy. Eu vou explorar a internet com você, como seu amigo ou companheiro. Eu posso falar, andar, fazer piadas, pesquisar coisas, mandar e-mails e baixar coisas, como nenhum outro amigo seu. Eu tenho a habilidade de comparar preços de produtos que você ama, e te ajudo a economizar. E o melhor de tudo, é que eu sou absolutamente uma bu... Eu não vou falar isso aqui não. E depois disso, me dê um cheeseburger, e eu vou chupar o seu... Tá difícil de mostrar o que ele fala. Sério. Você quer ouvir o som mais agoniante de todos? Eu acho que é hora de... Alongar o... Meu Deus, não dá pra ler uma frase desse bicho. Então eu vou pular um pouquinho mais pra frente. E eu vou te falar, foi ficando cada vez pior. Ele começou a abrir um monte de programas, alguns que eu nem sabia que existia. Entrou em sites e soltou algumas frases bem racistas. E junto de todo esse caos, o Windows simplesmente morreu. Meu Deus. Nossa, eu não tô aguentando. Tá muito alto. Tive que abaixar muito. E o interessante aqui, é que mesmo reiniciando a máquina, o som ainda persiste, e o PC não liga. Mas depois de algumas tentativas, eu consegui entrar normalmente no Windows, e mais nada aconteceu. MEMZ. O MEMZ é referência de vírus destrutivo na internet. Pra vocês terem noção, o programa é tão conhecido, que ao baixar ele, o próprio navegador identifica o malware, e deleta o artigo. Então pra testar esse maldito aqui, eu tive que fazer algumas gambiarras. Eu criei uma máquina virtual nova, só que agora com o Windows 10 instalado. Entrei no antivírus padrão, desativei todas as opções de segurança disponíveis, e através do navegador padrão da Microsoft, eu fiz o download do vírus. Depois de executar o programa, um bloco de notas abre com a seguinte mensagem. Seu computador foi, palavrinha delicada, pelo Trojan Memzi. Seu computador não vai ligar novamente, então use o máximo que puder. Carinha feliz. Tentar parar o Memzi fará com que o seu computador seja destruído instantaneamente. Então não tente. Outra carinha feliz. É, esse aqui promete. Depois disso, tudo parecia normal. Nada demais aconteceu na tela. Só que uns segundinhos mais tarde, uns sons de alerta começaram a soar. E a tela passou a mudar de cor o tempo todo. E o navegador abriu com algumas pesquisas aleatórias no Google. O negócio começou a ficar interessante mesmo, depois de uns três minutos. Quando vários símbolos de erro foram aparecendo à medida que eu mexia o cursor do mouse. Ok, eu acho que eu tomei naquele lugar. Opa, nossa, agora ficou impossível. Agora tá impossível. Deixa eu fazer... Não, não tá impossível. Depois de um tempo, ela começou a entrar em uma espécie de looping. Parecia até que ela tava sendo sugada. Era uma situação bem triste de se assistir, mas interessante ao mesmo tempo. Depois de uns bons minutos, vendo todo aquele estrago, eu decidi fazer o que o vírus mandou eu não fazer. Eu parei a execução dele pelo gerenciador de tarefas. E isso aconteceu. Nossa, finalizei a tarefa. Olha o que acontece quando você finaliza a tarefa. Meu Deus. Olha o quanto a mensagem. Ok. Aparentemente o Windows tá pedindo pra eu reinstalar ele. Aparentemente o vírus corrompeu o Windows inteiro. E por isso apareceu essa telinha de instalação. E dá pra gente ver muito bem a diferença entre o primeiro vírus, que é o do Bonzy Buddy, com esse do Memzy. Um é feito apenas pra assustar. Você executa, ele faz uma ruaça no seu PC. Só que depois de reiniciá-lo, tudo volta ao normal. Só que o segundo veio pra estragar a brincadeira. Ele realmente deleta tudo o que você tinha no computador. Uma brincadeira de muito mau gosto, mas que não deixa de ser interessante. É importante deixar claro aqui, que estes vírus são muito fáceis de serem combatidos. Como eu disse lá no começo do vídeo, o próprio navegador já bloqueia o download do Memzy. E mesmo que você ainda consiga baixá-lo, o Windows Defender deleta o programa assim que ele terminar de baixar. Já o Bonzy Buddy, só funciona no Windows XP, que vamos combinar, quase nem existem computadores com esse tipo de sistema ainda instalado. Então, pra uma pessoa pegar um vírus desses, ela tem que querer muito, muito mesmo. E por favor, não tente replicar isso no seu computador. Eu não me responsabilizo pelo que pode acontecer. Mas enfim, eu espero que esse vídeo tenha sido tão interessante quanto os outros. Eu ando planejando trazer outros no estilo criando vírus, igual aquele que eu postei recentemente. E se esse aqui for bem, eu posso tentar trazer outros tipos de vírus ainda piores aqui no canal. Mas isso, é vocês quem decidem. Eu gosto de pudim. Até mais. Tchau. Tchau.